Amigos do Varbo Esporte, cabine do Varbo, eu vim aqui em um campo aqui de São José do Rio Preto porque eu quero mostrar pra você um cara ícone do futebol aqui pelo América de São José do Rio Preto eu quero mostrar, ele está aqui ó, vem comigo um projeto né, que ele cuida de um projeto aqui em São José do Rio Preto e pra nós, você vai conhecer um pouquinho desse cara, você vai conhecer um pouquinho desse cara vamos ver se você lembra desse cara aqui ó, vamos ver se você lembra Jales Prado fez história no América e eu gostaria que ele falasse um pouquinho com vocês Jales, quanto tempo de América? Eu cheguei em 98 né, eu tinha 14 anos e era infantil ainda, eu cheguei em outubro, faltava dois meses, três meses pra acabar o ano né e começaria então meu primeiro ano sub-17 na época seria os oito, é, oito dois e oito três e aí as coisas foram encaminhando primeiro comecei ali meio acanhado, porque eu vim de uma cidade muito pequena do interior de Goiás chamada Lagoa do Balzinho, você ouviu falar já? Já ouvimos falar É, por causa de mim aí, surgiu os apelidos e tenho muito orgulho disso às vezes uns me chamam e falaram, ah mas por que Jales? Jales é meu nome, Lagoa do Balzinho é minha cidade então aí o nego já muda, então eu vou chamar Lagoa do Balzinho então, e aí as coisas foram dando certo fui pegando a titularidade aos pouquinhos chorei no início pra caramba pra ir embora porque aquele garoto que nunca tinha saído de casa longe de pai e mãe, a saudade muito grande então eu cheguei a pegar as malas e estar pronto pra ir embora A saudade foi muito maior, a família naquele momento pesou mais? Pesou, eu sempre fui assim, muito apegado aos meus pais tive uma criação muito boa meu pai, uma pessoa maravilhosa minha mãe, meu Deus do céu, infelizmente faleceu há quatro anos e também sou uma pessoa que eu tenho muito amigo lá então assim, fez muita falta então eu demorei a acostumar a sorte é que eu tive treinador, um treinador muito bom na época o Joe Lake foi quem me achou lá em Goiás que deduraram pra ele que eu tava com a mala pronta ele chegou na porta do alojamento lá e o táxi, eu tinha ligado pro táxi, o táxi tava me esperando ele chegou na hora que eu tinha combinado e mandou o táxi embora assumiu a resposta assumiu a resposta e eu não tinha nem jantado e aí os meninos falaram pra ele que inclusive eu não tinha jantado e que ia embora de qualquer maneira tinha chorado muito naquele dia que eu não sabia também o que eu ia fazer porque também era uma puta de uma oportunidade que eu tava perdendo e aí o táxi foi embora o homem veio que a gente tinha medo dele pela imposição que ele tinha sobre nós aquela imposição boa de ser humano tanto é que eu tenho um pouco isso dele porque a gente aprendeu com muitos treinadores e com ele eu tenho isso de além do lado humano você também tem que ter a capacidade de saber gerir a molecada porque não é fácil encorajar entende? então essas coisas ele me chamou lá dentro do refeitório falou um monte pra mim você não é homem fica aí você vai entregar os pontos agora você não queria ajudar a sua família então se você for embora vai cair por terra a oportunidade vai vai zerar então ele me deu uma lição de moral eu comecei a pensar melhor e ele colocou ali uns dois atletas ali pra ficar me vigiando que era um goleiro inclusive de Goiás também de Jatai e mais um amigo meu também de Arassatuba também goleiro Luiz tive a ajuda de muitos meninos ali que tinham mais tempo de alojamento e a coisa começou a dar certo eu peguei aquele perdi aquele negócio assim de não amor por estar querendo voltar pra casa mas a minha realidade era aquilo o que eu queria era aquilo deixa eu te perguntar aconteceu tudo isso você praticamente foi obrigado a ficar né que a gente fala assim né pelo seu treinador da época e aí veio a história que você fez história no América o América eu acho que ele tem que ter um reconhecimento pelo trabalho né que você passou por lá tem tem uma história aí quantos gols marcados pelo América olha rapaz eu desde a base é sub-17 até o profissional eu devo ter ali uns 50 e poucos gols com a camisa do América certeza eu tenho certeza que ali dentro do Teixeirão como eu já disse pra alguns amigos meus é juntando todas as categorias nego tá longe de me alcançar ali dentro você tem uma história maravilhosa né o o torcedor aí do rubro né eu tenho certeza que eles se lembram muito né do você jogando pelo América mas eu gostaria de saber o seguinte você contou um pouquinho a tua história é longa é linda até nós gostaríamos que um dia você fosse até o programa pra você contar um pouquinho mais mas fala pra mim com tudo que você passou lá e hoje dá uma tristeza ver o América aí rebaixado pra quinta divisão ainda algumas pessoas né a gente tava conversando nos bastidores fala que é o varzeano praticamente dá uma tristeza cara eu passo ali todo dia minha sogra mora ali perto meus filhos estudam ali perto aí eu falo filho papai foi artilheiro aqui na base em sub-17 profissional aqui foi a vida do papai morei seis anos aqui dentro no alojamento passa sim porque foi muitas vezes a gente naquela naquela janela vendo a fila longa naquela bilheteria pra se comprar os ingressos pra entrar no campo ainda moleque casa cheia a bandinha tocando o hino do América as músicas que que fazia parte do repertório da banda e dá uma tristeza muito grande pelo que a gente viveu e o que a gente vê hoje Mike Danilo esse aqui Jales Jales Prado fez história no América e a gente fez questão de vir conversar com ele porque esse time tem história esse time aqui no interior de São Paulo principalmente não tinha pra ninguém os grandes sofriam então eu fiz questão de vir mostrar esse cara pra vocês porque esse tem propriedade pra falar do América você viu mais um triste com essa campanha pifa que essa campanha horrível que esse time fez e a gente pede sabe o que uma reestruturação começa do zero América dirigentes do América de Rio Preto começa do zero cara muito obrigado viu eu que agradeço oportunidade sempre que vai se falar do América eu me emociono porque foi a minha casa seis anos morando em alojamento participei de muita coisa até lavagem de azulejos de banheiro pra ajudar a manter tudo ali limpo quando eu era da base e assim foi a minha casa cara então a gente quer ver o mais breve possível o América voltar a elite do futebol paulista e quem sabe a gente tá lá dentro ajudando como professor eu acho que isso vai acontecer em breve se Deus quiser é isso daí gente muito obrigado Danilo Michael é com vocês aí no estúdio aqui ó o Fer vamos convidar ele pra ir logo logo aí no estúdio da Rede BTV cabine do VAR e do VAR do Esporte valeu e aí no estúdio